Fala galera coisada, mais um concurso pintando aqui com salários finais que chegam aí pra galera que vai fazer o concurso pra analista na casa dos 30 mil reais, tá? A gente tá falando do concurso da Caesb, que está com banca definida, Sebrasp, 302 vagas e eu vou passar pra vocês aqui os detalhes desse concurso rapidinho, tá? Sempre sem firula, sem frescura, sem perfumaria. Quem é a Caesb? A Caesb é uma empresa pública lá do Distrito Federal, é uma sociedade de economia mista, quem passar nesse concurso vai ser seletista, beleza? Vai ser seletista, não vai ser um servidor efetivo, vai ser um empregado público, mas vai trabalhar numa das empresas mais respeitadas, empresas públicas respeitadas do DF, tá? E a gente tá falando aqui da empresa que é responsável pelo fornecimento de água, manutenção da rede e coleta e tratamento de esgoto do Distrito Federal e da capital do nosso país, beleza? Beleza? O concurso tá com a banca definida, Sebrasp é organizadora e só para vocês terem uma ideia, a gente vai ter vagas imediatas, olha só, só a lista de cargos com vagas imediatas. Para nível médio, operador de estação e tratamento, tá? Aqui ó, 4 vagas. Para nível médio também, assistente administrativo, 6 vagas. Para técnico, que é nível médio com curso técnico, 9 vagas para edificações, 9 para saneamento, 5 para eletricista, 2 para eletrônico, técnico e eletrônico, 1 para hidrologia, 4 para técnico mecânico, técnico mecânico, 1 para técnico químico e 1 para técnico de telecomunicações. Nível superior, a gente vai ter vagas para biólogo, engenheiro agrimeçor, engenheiro ambiental, engenheiro civil, eletricista, eletrotécnico, engenheiro florestal, engenheiro mecânico, engenheiro químico, geógrafo e químico também. Além de área fim, são essas que eu falei, área meio, administrador, análise de sistemas, contador, economista, estatístico, pedagogo e o cargo de advogado. Aí eu sempre faço esse alerta para a galera que estuda para procuradorias, tá? Procura que sempre tem um concurso aí nas sociedades de economia mista, é uma vaguinha para advogado. Quem estuda para procuradorias está com um pé na frente aí, tá bom? Vejam, a gente está falando aqui de uma carreira, só para vocês terem ideia, o salário inicial de advogado e analista, qualquer analista, tudo igual, advogado, analista, da área meio, da área fim, é 10.873,95 centavos e o final é 31.473,16 centavos. Isso é a tabela salarial que está vigente a partir de 31 de julho de 2024. Claro que ainda tem os benefícios, né? Tem outros benefícios, a galera seletista tem outros benefícios, você vai ter FGTS, enfim, realmente tem muitas coisas boas aí em relação à administração pública como um todo. Para nível técnico, o salário inicial é R$6.523,00 e o salário final R$18.800,00, tá? Eu vou pedir, eu estou falando aqui, que você que está assistindo a live, já dê o like, se inscreva no canal e comente aí, coloque nos comentários o salário inicial e final para nível superior, médio e técnico, aí você anota que a galera gosta de ter essa interação aí. E para nível médio, R$4.426,00, o inicial final R$16.995,00, beleza? A propósito, galera, eu sou auditor fiscal hoje, tá? Mas já fui sargento do exército, já fui analista da DPU, morei em Brasília há sete anos, fiz minha faculdade, meu curso superior na Universidade de Brasília, né? Morei durante, morei na Zanorte um tempo, depois um pouquinho no Cruzeiro, trabalhava num quartel lá em Sobradinho, né? Conheço a Caesb, tive amigos que trabalhavam na Caesb e realmente era uma remuneração que há muito tempo é boa, tá? Há muito tempo é boa. Enfim, fiz minha faculdade aí, depois fui para o TRT 21, trabalhei no Tribunal do Trabalho, passei em vários concursos, passei em 12 concursos. Meu primeiro concurso de nível superior foi na Terra Cap, uma empresa também, né? Do DF. E eu fiquei em quinto lugar para contador, só tinha uma vaga, não passei, mas foi minha primeira prova para concurso de nível superior. E lembro com muito carinho, aí tinha uma remuneração parecida, assim, nesse patamar, beleza? Eu estou falando isso para dizer para vocês que eu trabalho com preparação para concurso, sou mentor para concurso, né? Faço mentoria para concurso. Agora, não me confundam, tá? Eu não faço mentoria de grupo, não vendo sapato de um número só. Meu acompanhamento é individual, se vocês quiserem conhecer um pouco sobre a minha história, a minha metodologia, o método 4.2, é só chegar aqui no nosso livro, comprar nosso livro. Ele vende na Amazon, enfim, na Ridel, a própria Ridel, e eu espero você na mentoria. Eu faço acompanhamento para qualquer concurso, incluindo o CAESB também, tá? Qualquer concurso, é, CLDF que está para sair também, os concursos, né, TCU, CGU, área fiscal, vai sair CFAGDF. Eu costumo dizer que quem mora em Brasília não tem problema de vaga, né? Qual é o problema maior? É você, é você saber quais batalhas vai enfrentar, tá? Eu falo isso direto para a galera que me contrata, que mora em Brasília, que quer fazer concurso o tempo inteiro, porque tem concurso o tempo inteiro, tá? Tem concurso o tempo inteiro. O que a gente tem que fazer é segurar um pouco a onda para trabalhar a bagagem, é isso que eu trabalho na minha mentoria, tá? Trabalhar a bagagem é a melhor forma de você conseguir a tua aprovação. Se você ficar, é, atirando para todo lado, esse é o, eu tive até uma amiga minha que é de Brasília, que a gente fazia faculdade junto, os cinco concursos que eu passei para analista eu estava na UNB ainda. E ela não conseguia passar, ela me chamou e falou, Rafael, como é que tu passa em tantos concursos, ainda não consegui passar em nenhum e tal. Eu falei, ó, fulana, eu só focava em um edital, eu não ficava vagando, oscilando, era só um edital que eu queria. E aí eu consegui ter um sucesso maior justamente por isso. Eu consegui, eu consegui fazer de um concurso para o outro um processo de aproveitamento das disciplinas. Presta atenção, aproveitamento das disciplinas. O que eu estudar para a CAESB, eu tenho que ver o que é que eu consigo levar para outro concurso e para outro, para outro, você não pode ficar atirando para todo lado, beleza? Isso é uma dica que eu dou para vocês e é um trabalho que a gente vai fazer na mentoria, para quem entrar na mentoria, beleza? Mas vamos lá. Lembrando, esse concurso da CAESB são 82 vagas, mas imediatas, mais 220 cadastros de reserva. Então, não são 302 imediatas não, mas vai chamar, tá? Sempre chama muito. O último concurso, até peguei o edital aqui para ver, o último concurso da CAESB foi em 2017 e foi a Quadrix, tá? A Quadrix que organizou o último concurso da CAESB, que é uma banca que a gente conhece, né? Ela até faz certa e errada, questão de certa e errado e foi um concurso organizado em 2017, beleza? No último concurso, a gente teve prova objetiva de múltipla escolha, aqui a gente não sabe se o CESB vai cobrar múltipla escolha ou certa e errada. Se for certa e errada, cuidado para não ficar na loteria, chutando de qualquer jeito, beleza? Cuidado para não ficar fazendo assim. No último concurso foram só 50 questões. Concurso bem tranquilinho, entre aspas, né? Eu falo tranquilinho porque quando tem poucas questões, o peso relativo de cada questão aumenta. Então, se tu erra uma questão, vai para o fim da fila, né? E aí fica complicado, você não pode errar nada, não passa nada, beleza? Vamos lá. Eu vou pedir para que vocês participem aqui do vídeo, comentem, interajam, deixem os comentários de vocês, né? Quem tiver alguma dúvida sobre o concurso da KESB, eu abro aqui o canal para quem quiser perguntar dentro do... Aqui no Espaço por Fomentários. E não deixem de me seguir lá no Instagram, arroba prof.rafaelbarbosa. Banca definida, tem que estar estudando já, tá? Não pode perder tempo, não. Não pode perder tempo. Vamos embora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.